Música Mais ou menos assim, é uma música das irmãs pretas que a gente vai cantar Essa dupla consagrada lá no estado de Goiás e todo o Brasil Mais ou menos assim, ó Música Eu te amo sem igual Se tudo bem pode ser Goiânia, não é do meu natural Sou do forte de Goiás, na minha terra natal Nas partes do ar, a glória e a ilha do bar Tenho uma velha pra voar na minha navegação Nas águas daquele rio, aumenta minha paixão Eu vejo um rindo moreno, na minha cena, amor Com muita canta, bebeira, fazena meu coração Música Com muita canta, bebeira, fazena meu coração Eu mesmo não atrapalha, vejo um lindo garajá Sozinho nas bancas praia, aquele moço brilheiro Onde a beleza ensaia, eu não me falo bem Onde a beleza ensaia, eu não me falo bem